Música Localizada entre a Serra do Rio do Rastro e o Oceano Atlântico, a cidade catarinense de Siderópolis tem um grande atrativo para turistas e moradores. É ali que está o Santuário Nossa Senhora de Fátima, inaugurado em maio de 2012, quase uma década atrás. Para acessar o Santuário, que tem no total 29 metros de altura, os peregrinos precisam andar por um caminho de 370 metros. Quando chegam no interior da estrutura, podem ver que além de espaços para o acendimento de velas e para o depósito de pedidos e graças alcançadas, também foi colocada uma imagem menor de Nossa Senhora, junto com as imagens de três crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta. Conforme a história, foi para elas que a Santa apareceu em 1917. Passado mais de um século, o Santuário de Siderópolis ajudou a fomentar o desenvolvimento turístico, religioso e cultural da região. E agora o local acaba de ser reconhecido oficialmente como ponto turístico religioso do Estado de Santa Catarina, graças a um projeto do deputado Volney Weber, que acaba de ser transformado em lei. Quando, através do projeto de lei, se reconhece o Santuário Nossa Senhora de Fátima, lá na Vila São Jorge, no município de Siderópolis, como ponto turístico, ele automaticamente entra no almanac do Estado, na plataforma do Estado, dos pontos turísticos, quando que alguém que decide vir a Siderópolis, a região sul, a Santa Catarina, ou para o nosso país, de outros países, ele, quando que procurando os pontos turísticos, ele vai identificar o Santuário Nossa Senhora de Fátima como ponto turístico. Então, está na plataforma, está no endereço, está nos caminhos. Você tem, realmente, através da comunicação da plataforma do Estado, encontrar esse ponto. Então, isso vira uma referência, você tem um mapa onde isso se inclui, e isso vem a proporcionar a facilitação das pessoas a chegarem nesse ponto.